Milhares de pessoas concentradas no centro de Barcelona pela unidade de Espanha e a pedir a detenção dos dirigentes separatistas que acusam de ter enganado os catalães. O protesto foi convocado pelo Movimento Sociedade Civil Catalã, com o lema Somos Todos Catalunha pela convivência e sensatez. O líder do Movimento Ciudadanos participa no evento. Para Alberto Rivera, este é o momento de organizar novas eleições na região. Os organizadores dizem que com este protesto pretendem defender a democracia e o diálogo dentro da lei. Sexta-feira, o Parlamento Regional de Catalunha aprovou a independência da região. Um dia depois era aplicado o artigo 155 da Constituição. Mariano Rajoy anunciava a dissolução do Parlamento Regional e a realização de eleições a 21 de dezembro.